A Rádio Nacional Exército e o Canal 5, onde trabalho, mas se não, Alfredo Ferreira, aí de Osasco. É a primeira vez que me dirijo ao povo bom e amigo desta terra, depois da esmagadora e consagradora vitória em momento algum discutida, vitória esmagadora e indiscutível, que se expressa agora através das urnas, um esmagador à vantagem. Enquanto Irante e Sanazar obtém, em média, 100 a 110, 120 votos em cada urna, os outros dois candidatos juntos não perfazem 80 ou 70 votos. Prova evidente de que estávamos certos quando nos dirigíamos ao povo de Osasco e dizíamos que dos quatro candidatos, sem dúvida nenhuma, Irante e Sanazar reuniam os predicados necessários e discutíveis para ser o futuro prefeito de Osasco. Neste instante, quem vos fala ou não é jornalista? Quem vos fala, sim, foi um dos batalhadores desinteressados, foi o amigo de Irante e Sanazar nas horas mais cruciantes, nas horas em que Osasco via pericletar e ameaçado o seu sacrosanto direito de livremente escolher os seus governantes. Uma vez conseguida esta vitória, eu dizia ainda a este povo bom e amigo de Osasco, que a segunda vitória consagradora seria indiscutivelmente, sem dúvida nenhuma, a vitória de Irante e Sanazar. As urnas ainda estão falando. E sem dúvida nenhuma, dos votos apurados até agora, tem-se assim como certa e esmagadora a vitória deste moço, que muito irá realizar em prol de Osasco. Agora que as armas são enserilhadas, agora que se deixa o ardor da luta política, pense-se único e exclusivamente em Osasco, no bem-estar de Osasco e na felicidade de Osasco. Irante e Sanazar sem dúvida nenhuma, uma vez empoçado e agora eleito prefeito do novo município, trabalhará incansavelmente e fazemos votos a Deus. Dei àquela boa gente de Osasco, que tantas vezes foi esquecida, tudo aquilo que efetivamente merece. Agradeço nesta oportunidade ao amigo Ferreira e até uma próxima oportunidade. E assim ouvimos o nosso colega Leonardo, do Canal 5 TV, da Rádio Nacional de São Paulo, a organização Vitor Costa, que conhecemos da sua luta em prol de Irante e Sanazar. Um dos representantes do Canal 5, que compareceu em Osasco e abertamente tomou parte em comícios em prol de Irante e Sanazar, onde a nossa reportagem teve a satisfação de observar. E aqui endossamos as suas palavras e o seu apoio a Irante e Sanazar, verificado nos vários comícios realizados em Presidente Altino e nas outras periferias. Leonardo, está de parabéns. A sua campanha também foi vitoriosa e você contribuiu muito para a eleição de Irante e Sanazar a prefeito de Osasco, contribuindo para a nova geração da cidade de Osasco. E nós deixamos nosso agradecimento a um grande radialista, um grande representante da organização Vitor Costa, com meu sincero agradecimento do repórter à frente. Obrigado, amigo.